Música Aparecer, você vê a coincidência, sai um prefeito botafoguense, entra outro prefeito botafoguense, alguma coisa tinha que acontecer. Nós ficamos longe daqui 17 anos, e eu joguei 17 anos aqui dentro, honestamente, com 3 contratos em branco. Não que eu quisesse fazer média, porque eu era botafoguense já na época, por isso estou aqui. O Café Progresso no bairro de Botafogo sempre foi ponto de encontro de jogadores do Botafogo. Isso desde que o Botafogo começou o profissionalismo em 35. Aqui, depois dos treinos, os jogadores se encontravam para bater papo e contar as histórias, não desse Botafogo de hoje, mas do Botafogo glorioso. E hoje, Nilton Santos e Didi vieram aqui se encontrar. Um encontro promovido pelo Nilton Santos. Ele ligou para o Didi, porque Nilton lá em Brasília ficou comovido, comovido com as imagens da menina sonja. Mas esse estádio aí já viveu momentos de glórias. Glórias que transformaram o Botafogo num dos maiores times da história do futebol brasileiro. E dessa história, Didi e Nilton Santos eram personagens importantes. Mas eles hoje vieram aqui não para falar só do Botafogo, mas principalmente para conhecer a menina sonja. A menina que emocionou o Brasil. Antes de nós falarmos ali de General Severiano, onde nós fomos campeões há muitos anos, eu queria saber por que você se tornou botafoguense. Porque meu pai me falava muito de senhor, do Didi e do Garrincha. Então eu comecei a gostar do Botafogo como nenhum time. Que influência, que coisa gostosa, que é bom ouvir isso de uma criança, né? Por isso é que você me trouxe de Brasília, eu queria muito conhecer você. Então aí me trouxeram para o Botafogo para fazer parte desse grande elenco, né? Que é hoje a história do Botafogo. E eu tive a felicidade, né? De encontrar Nilton, Garrincha e outros mais. Marildo, Maragallo, né? E daí formamos uma família e o Botafogo tornou-se o mais famoso do mundo, né? Mas depois veio o Santos. Nilton Santos, Didi, Mané Garrincha, 20 anos. É como se o relógio do tempo estivesse parado. Assistindo a alegria, se transformar em choro e desespero. Mas você, menina que chora, vai deixar de ser botafoguense? Desta vez, o soro de Sonja tinha outro sentido. Era a felicidade suprema. Quando viu o Botafogo jogar o primeiro tempo, porque esse gol do Gija marca muito. Tá entendendo? Então eu disse, não saiu o gol, mas o segundo tempo sai. Foi exatamente no gol do Gija, saiu o gol. Campeão. Bom demais. O uruguaio Gija tinha camisa 7. Nilton Santos pensou nele em Mané Garrincha e em outro camisa 7, Maurício. 3 vezes 7, 21. Há 21 anos o Botafogo não era campeão. Era o dia 21 de junho e fazia 21 graus no Maracanã. Desportes, tua filha está presente, com todas as flores do Brasil. Eu sou a luz da terra, me canto o teu sonho. Para o seu amor, te amar, para a alma, é uma grande. A chance do céu, tem amor de Deus. Vem me perder, feliz, sensual, a triste, prazer. Amor é o outro amor, te amar, é um vencer. Feliz, sensual, a triste, prazer. Amor é o outro amor, te amar, é um vencer. Amor é o outro amor, te amar, é um vencer.